Olá, friends! Hoje eu tô aqui na pizzaria Sojourno, comemorando o aniversário de três anos do blog Verdadeiro Sem Óleo. Gente, o ambiente é lindo, as pizzas são deliciosas e o melhor, tô com a companhia de vários de vocês aqui. Olha lá, já chegou quase todo mundo, uma galera. Resolvi fazer esse vlogzinho aqui pra mostrar um pouquinho de vocês. Veio gente de vários lugares. Vamos ver aqui. E olha só, toda a galera aqui. A casa veio de onde mesmo, Cássia? E você? Olha só, gente, muita gente veio. Já chegou quase todo mundo. Dá tchauzinho que vocês vão aparecer no canal. Olá, gente, todos os Air Friends. Comendo pizza comigo. E aí, tá gostoso, gente? Muito bom. Obrigado pelo convite. E vocês, gente, de onde vocês vieram? Somos de piritão. Nossa, gente, que monte de piritão. E vocês? Você viu sozinha? E vocês? São belezas. Ah, estamos pertinho ali. Super longe. De onde? A Interpreendiava. A gente tem cinco minutos. Rapidinho, né? A gente tem muita coincidência, né? Você é bem pertinho. Muito legal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, Vilma. Obrigado pelo convite. Nossa. Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Obrigada. Gente, olha essa pizza. Que perdição. Essa é a pizza light aqui do sujo de horno. Ela tem uma parte por baixo, uma salada deliciosa com molho. Super representante por cima. Super recomendo. Passa aqui depois, só que não deu pra você vir na festinha. Essa daqui é a pescara. Gente, olha que delícia. Salmão molho tarê. Nossa, maravilhosa. Depois eu vou mostrando mais aí pra vocês, tá? A nós. Saúde. Olá, pessoal. E aí, gente? Tá gostoso? Pizza. Tô aprovando esses sabores diferentes. Uma delícia, né? Parabéns, viu? Parabéns pela escolha. São brincadeiras. Nossa, uma delícia. Igual um louco. Estamos a ficar bem. Agora é a hora da sobremesa. Pode atacar, pessoal. Espero que vocês gostem. Pode atacar a sobremesa. Que delícia, gente. Olha esse aqui. É um carpaccio de moreno. É isso, o carpaccio? Isso aí é ruim demais. Gente, eu não pedi. Vai ter sorteio. Aplausos. Aplausos. Vamos ver quem vai ganhar. Então vamos ver. Vamos ver. Aplausos. Sola pedazo e попадe dessa. Tcharam... Tcharam... Vamos ver... Está o nome de todos nós. Tcharam e tenho certeza. Mauriz. Patrícia Rodrigues. Aplausos. Aplausos. Aproveite bastante Olha o que ganhou, gente A primeira, tem mais Tem mais duas Olha a minha Agora em vez Olha a sua Olha aqui quem ganhou a segunda, foi a Sueli... Acabou, né? A última, hein? Última chance agora, hein? A última chance. Só falta esse, não conseguia ser o seu saco. A caixa que estava dentro da outra caixa. Quem será? Luciana! É o quê? É, tudo mandando a outra. Vocês perceberam, é claro, eu vou ficar escondidinha, né? Pra ninguém... Pois é. Muito obrigada. Que bom. Gente, ó... Não é discurso não, tá? Não é discurso não. Eu queria agradecer a todos vocês que fazem parte desses três anos aí. Tô muito contente de vocês estarem aqui, de eu finalmente poder trazer pelo menos alguns de vocês pra representar esses milhares de seguidores, todo mundo aí. Mais de 70 mil pessoas, eu tava pra trazer todo mundo aqui, mas tô muito contente. Agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente não dá pra mim dar uma panela, um prêmio pra todo mundo. Então eu sortiei essas três, mas eu fiz uma lembranzinha também pra cada um, tá? E aí, agora vocês mostram isso aqui. Ó, prazer. Que legal. Que legal. Que legal. Cozinha pra vocês do blog, tá? Ai, que legal. Pelo cabelo? Que legal. Cristiane? Que legal. Que legal. Aqui, cara. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Seja ligada, vem aqui. Saiba pra eles. O que legal. E aí? Patrícia Líria Sites Noque Cê pesquisar do Brasil Rosana Tão um minhas banhas Cê teus coisas clássicas A Andréa Maia Cê pediu Com a banha Só ponta Menina Só ponta Tão um minuto Cê pediu É, já deu uma descabeçada aí. E eu espero que vocês gostem, só uma lembrancinha. Além de agradecer a vocês, eu também quero agradecer a professores do Jono que foi quem cedeu o espaço, que proporcionou essas pizzas maravilhosas aqui pra vocês, tá? Foi tudo por conta deles, da CLS também, que era o Augusto, que era com vocês aí, a Renata da Barcaína, a Portana, eles também são a assessoria deles, e também são os amores também, que ajudaram a organizar tudo isso pra poder fazer esse encontro com vocês, tá? Espero que vocês gostem. E os prêmios das panelas foram cedidos pela Mundial também pra presentear vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto